Oi gente, hoje temos mais um vídeo de lanchinho dos meninos e hoje eu vou preparar um bolinho de espinafre com coco. Eu peguei essa receita na internet, mas eu dei uma adaptada mudando alguns ingredientes. Bom, primeiro a gente vai triturar espinafre, açúcar demerara, um pouquinho de óleo, leite e coco, gente, muito coco ralado. E bora bater. Triturado fica nessa consistência assim, líquida. Aí a gente transfere para uma vasilha e colocamos farinha de trigo peneirada. E vamos mexer. Depois vamos botar o fermento em pó, misturar. Lembrando, gente, que eu vou deixar a receita aqui no box de informação, com todas as medidas direitinho. Ah, o forno, enquanto isso, estava pré-aquecendo a 180 graus. É uma receita super fácil. Depois eu coloquei nessas forminhas de cupcake. Depois de 15 minutinhos, o bolinho já estava assado. E passando esses 15 minutos, eu tirei logo do forno, para não ressecar a massa. E ele ficou assim, gente. Uma consistência fofa, muito fofa. E cheiroso, ficou uma delícia. Vale muito a pena experimentar. Agora eu vou mostrar para vocês como eu montei a lancheira. Do Enzo, ficou assim. Coloquei abacaxi picado, dois bolinhos. E aqui dentro eu coloquei uns biscoitinhos. Que são esses aqui, ó. Biscoito orgânico da Dodani, sabor chocolate. Ele é bem bonitinho, ó. Agora vamos fechar aqui. Olha só. Aqui dentro da lancheira eu coloquei o paninho dele. E o garfinho, para comer o abacaxi. Pronto. Para o Natan eu preparei assim, ó. Coloquei três bolinhos. Acho que o Natan come mais do que o Enzo. Coloquei abacaxi. Que eu não sei se ele vai comer. Então, na dúvida, eu vou estar mandando uma maçã também. Agora vamos botar na lancheira. Uma lancheirinha com paninho. Uns potinhos. Vamos botar aqui assim. Um garfinho para o abacaxi. E é isso, gente. Lancheira dos meninos estão prontas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva.